É muito breve, acho que tem consenso, o mais importante é que a gente pudesse ouvir os estudantes, os representantes aqui das associações. E acho que tem consenso que a gente não tem uma política pública, a gente vive uma realidade ruim em todas as universidades, mas divergentes, em algumas a situação é pior do que a outra, mas em todas são ruins. A UERJ, por exemplo, que tem em vários municípios diferentes, não pode depender de uma política municipal para resolver os seus problemas, tem que ser uma política estadual, é evidente, você tem campos em vários municípios distintos, como é que você resolve isso? Tem que ser uma política estadual, então não pode estar direcionado ao município, eu tenho acordo com isso. Enfim, e só quero reforçar, presidente, a questão do prazo, que a vossa excelência deu, que eu concordo, lembrando aí que a gente está nas vésperas de uma animada Copa do Mundo, então pode ser que isso dificulte o cumprimento de alguns prazos, mas a gente tem um limite legal também desse prazo, é muito importante que vocês façam o esforço dentro, porque acho que é prioridade, façam o esforço dentro de cada universidade para acumular, o que já tem bastante acúmulo, quais são as principais propostas para que a gente pudesse colocar dentro de um plano, e aí a gente aqui também tem que correr para apresentar isso o mais rápido possível e pressionar o governo para que isso seja aceito. Eu só quero reforçar a fala da Juliana e do professor Paulinho Chinelo, eu vou tomar a liberdade, de dizer que é inaceitável, porque é uma reflexão importante, presidente, para que a gente faça. A Bolsa de Iniciação Científica, ela tem, Juliana, a Bolsa de Iniciação Científica, ela tem uma natureza e um objetivo que é completamente diferente da assistência, então não faz sentido o olhar ser exclusivamente monetário, já recebe e não recebe outro, porque são propósitos e objetivos completamente diferentes, um já diz, é a Iniciação Científica, porque se você diz que ele não pode ter Iniciação Científica porque ele tem assistência, você está criando um elemento absolutamente discrepante e preconceituoso, porque você está discriminando, é um elemento discriminatório, na natureza do investimento no aluno, você está dizendo que aquele aluno que tem uma necessidade de assistência, ele não pode ter uma Iniciação Científica, ou seja, ele é diferente dos outros, quebrando, inclusive a lógica da própria assistência, que é para colocar igualdade, então quando você diz que a assistência impede um outro benefício, você quebra a própria razão de ser da assistência, que é de dar igualdade àquele aluno, quer dizer, então é absolutamente contraditório, faz o menor sentido, a exclusão de um auxílio por outro, porque não é uma questão monetária, é uma questão de razão de ser de cada um daqueles auxílios, daquele valor pago aos estudantes, acho que a gente tem que dar uma atenção muito grande a isso, porque é grave, é um erro grave e que a gente evidentemente pode e deve buscar consertar aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, Freixo.